Ásia e Oceânia A fascinante luta da Índo-nesia Bem-vindos à Nova Zelândia Não nao, não nao Não nao, não nao Não nao, não nao Não nao, não nao tocar que eu lingly não nao não nao, não nao, não nao, can you love me again? Miss Ind quant86 A E agora, Malaísia! E agora, vamos suportar a Miss Irak! Com a big chair! Com a big chair! Bem-vindo, Macau! Bem-vindo, Miss Hong Kong! No now, no now, can you love me again? Great costume and great country, China! Miss Myanmar! Miss Myanmar! Sri Lanka! Oh, I told you once again, do this again, do this again, oh! Miss Philippines! I told you once again, do this again, do this again, oh! And now, Thailand! I need to know now, know now, can you love me again? I need to know now, know now, can you love me again? I need to know now, know now, can you love me again? I need to know now, know now, can you love me again? Thank you so much.